O meu sonho de ser feliz Vem de lá, vem de lá Vem de lá, sou inteira feliz Dá licença Alô, nação, levou de nós! Chegou! É carnaval, é samba verdadeiro Eu vi o orgulho de ser brasileiro Atravessou, atravessou o mar Temendo a invasão a Portugal Desembarcando aqui Toda a família leal O tempo passou Dom Pedro precisava se casar E foi da Áustria A escolhida Carolina Josefa Leopoldina Clareia! Viena! 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 Num vario espetáculo de cor Pela vontade do rei Maria Alva uma vez A Europa deslumbrou Viena! Clareia! Viena! Clareia! O noivado se realizou Diamantes são presentes Junta alguém com medalhão Que vacina Leopoldina Que caça por procuração De lá pra cá E de lá pra cá Só céu e mar E esperança Do Eldorado encontrar O paraíso E bonança E de lá pra cá E de lá pra cá E de lá pra cá Só céu e mar E esperança Do Eldorado encontrar O paraíso E bonança E ao chegar E ao chegar O seu olhar Sem canto Linda aurora Pau de flora Revela o amor Por esse chão E a Pedro E pedem cá Independência Da nossa nação Lá vem raiz Oh, oh, oh Lá vem raiz A Leopoldina É imperatriz É carnaval Essa é uma verdadeira Eu tenho orgulho De ser brasileiro Na ver raiz Oh, oh, oh Na ver raiz Valeu, minha bateria Valeu É imperatriz É carnaval É samba verdadeiro Eu tenho orgulho De ser brasileiro Vamos lá, Imperatriz Atravessou o mar E a animação ao Portugal Desembarcando aqui Toda família real Valeu, meu presidente O tempo passou Sim Talvez não precisava se casar Não gosta assim E foi na Áustria A escolhida Carolina José Faleu Podia Vamos clarear Clareia Que fascina Que fascina Que fascina Leopoldina Que fascina De casa Por procuração De lá pra cá E de lá pra cá Só céu e mar Que fascina Que fascina